Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo do novo Survival Games, junto com o moço Gerson Fala galera, quem fala é o Gerson junto com o Ciro Bola Fala moleques bonecas, beleza, Ciro Bola aqui E bom galera, nesse vídeo a gente vai jogar no caso o novo Survival Games, um Survival Games totalmente reformulado Aqui no servidor do Sky e das Minecraft, como vocês sabem o servidor do Sky e das Minecraft é um servidor muito famoso E recentemente, pra falar a verdade, eu acho que ontem, ele reformulou totalmente os Survival Games dele E lançou uma nova versão do Survival Games, com várias coisas interessantes, novos itens, classes, coisas bem legais que podem acontecer no mapa E ficou muito legal, e esse vídeo é pra mostrar pra vocês como que é o mini game, que tá muito bacana, tá muito legal Então daqui 10 segundos vai começar a partida, eu, o Residente e o Minecraft vai ser um time, bora ver o que vai ganhar O que se a gente vai conseguir ganhar vai chegar no final, bora lá Então bora, bora lá Começou já Começou Eita, é uma caravela Nossa, olha pra baixo É infinito, pra baixo Tem que pular pra baixo, Residente Será, vou pular não Onde são os baús, onde são os baús Tem uns baús aí, vamos pular pra baixo, pula pra baixo Pula, pula, pula Pula, Mike Pulei Pulei Meu Deus Nossa, eu vou cair na árvore, meu Deus Nossa Residente, pula aqui Caraca Nossa, juro, velho Qual você tem aqui, ó, aquela torre, Pek Bora, bora, caramba, que da hora Bora, bora, bora Ó, barcão Caraca, eu já tô com fome Ai, ai Tô botando esse tapinha só pra ler, graça Eita, um cara morreu Nossa, mas já Cara, é ruim, hein Caramba Cara, é o senhor Cirobola, mano Vamos lá Eu tô com a caverna aqui Bora, então Cuidado com a lava, galera Cuidado com a lava Sim, pelo jeito não tem nada pra esse lado Eita Aí, nada aqui Caramba, é uma caverna gigante Ô, cuidado Imagina se a gente encontrou alguém aqui, velho Cuidado, cuidado com a pressure plate Volta, Residente, volta, Residente Ó, esse lado aqui eu encontrei uma coisa Bausão Nossa, esse baú tem muito item Eu vou dividir Seguinte, ó Vocês foram pra que lado? Ó, ó Eu tenho um diamante Eu tenho um diamante Residente, vem pra cá, ó Toa essa coisa E Mike, toa isso aqui Quem quer que eu fique com o peitoral? Residente, pega o peitoral Já que você só tá com a bota Aí Não, precisa não Pode pegar Eu tenho um composto no diamante E eu tenho uma batata Vai lá atrás Ai, que susto Pega ele atrás Bora continuar Bora continuar aqui, ó Bora Caramba, ó O dia zero Se eu não me engano, galera Cada dia que passa Algum evento Ou algo, né Relacionado a um evento Acontece como dar spawn de mobs O player ganha itens aleatórios E tudo mais Ou todo mundo dá TP pro spawn Então acontece um monte de coisa Caraca, tem um negócio grande aqui? Sim, é gigante Essa caverna é grande E ainda tem outro lado Que a gente não foi Nossa Deixa o baú Vocês querem ir lá Ou vamos direto Ah, o bom Tem essa O que vocês acham? Vamos embora Vamos embora Aqui eles possuem mais Beleza Aqui já ouvi não Eu também não sei como eu consegui não Aí o Gerson conseguiu É, o Ciro Bola tá trancado aqui Olha aqui atrás Vocês viram de vir cá Quer dizer, Ciro Bola Olha aqui Nossa, é legal a lua A lua é totalmente Ela vai meio que ir rotacionando Que louco Tem uma casinha ali E tem um outro forte Nossa, tem um templo ali Bora lá Bora lá no templo Vamos lá na casa No templo? Bora Ah, o templo é o maior Ah, galera Ah, faz assim então Vai lá no templo Eu vou na casinha Ó, ó, ó Dia 1 Agora o dia 1 No caso, baús caindo do céu Podem ser vistos Então fica de olho aí Que se cair alguma coisa do céu Deve ser um baú Que talvez tenha alguns Ali o barco a gente estava, véi Cadê? Eu não consigo ver meu render Não sei por que não tá carregando Cadê o Resende? Resende? Eu fui na... Resende não, meu filho Ciro Bola Eu fui na casinha aqui Ah, beleza Eu quero subir aqui, ó Pra gente não perder muito tempo Nossa, achei que sobe aqui Eu não sei subir aqui Achei, Mike O baú aqui Nossa, baú Nossa, muita coisa Olha Eu peguei um gas soul Com esse gas soul Eu posso escolher um power up Caramba, que susto Posso escolher um power up Eu achei muita batata Eu sei que você entrou nessa casona Eu... Tem uma porta aqui, moço Galera, achei poção de força, velho Nossa, boa Ai, eu preciso, eu preciso No pressure plate Meu Deus Eu precisei no pressure plate, Mike Aqui do lado tem uma entrada, ó Do outro lado O Ciro Bola, vem pra cá Não, tô indo, certo Tô indo, Gerson Meu Deus do céu Gerson Calma aí Vocês tão ainda no templo? É, eu tô aqui na porta de entrada dele Vai acabar o dia, hein Eu peguei alguns itens bem interessantes Eu peguei uma guest soul Que faz eu escolher algum power up É só clicar e eu uso Mas eu vou deixar essa aqui pra um momento mais, sei lá Importante E eu também peguei alguns outros itens aqui Eu peguei um negócio que chama Blazing Axe of Lore Nossa Tem um sharpness 3, cara Nossa Eu peguei uma varinha mágica Eu não sei, galera Eu peguei uma varinha Uma varinha mágica Nossa, Mike Eu achei Mike Quer dizer, Gerson Ciro Bola Eu achei Peraí, deixa eu botar essa coboçana aqui Aí I can't hide me Calma, tô chegando Aí, cheguei Nossa, eu achei Um machado Buddy, butter, 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 butter Machado de madeira Buddy, butter De manteiga E eu achei também um Butter, butter Nossa, tem uma jada de manteiga Galera, tem um navio fantasma bem ali, ó Machado de manteiga Ó, navio fantasma Bora lá Navio fantasma? Sim Aqui, ó, resende Cadê? Aqui, ó Nossa, velho Bora, bora Caramba Certeza que tem alguma maldição Tem um cara lá, tem um cara lá em cima Eu tô vendo ele Vamos lá, tô vendo, tô vendo Ai, que que susto? Um baú caiu aí Que que tem? Comida, comida Caramba, se eu andasse um passinho pra frente Cirobola tinha morrinho Ó, eu tenho umas poções Ó, peraí Deixa eu dar umas coisas pra vocês Seguinte, resende, ó É Não, tem já capacete aqui Não, não, não Eu tenho comida Eu tenho capacete Eu tenho um atomic health Que dá vida pra todo mundo Que quer dizer Que dá vida pra uma pessoa conduzar Eu também tenho uma poção Que faz respirar debaixo da água E uma poção de força Eita, tá caindo bastante Aí, eu tenho um negócio Então, pega aí Aqui, essa daqui é bom Ah, obrigado Então eu fiquei com uma vazia Alguém quer uma calça? Ah, eu tenho um baú aqui em volta Não, é A gente tá com sorte Mas isso é bom ou ruim? Isso é bom? É bom Pega a calça aqui, ó Manda aí Aí, ó Pega aí Toma uma poção de visão noturna Caraca, tem umas construções ali Que eu nem vi ali, ó Sim, então tem umas construções ali E o que a gente faz? Eu acho que a gente fica aqui atrás Daquele cara lá, ó Mas ele saiu Eu não tô vendo mais ele Será que ele, tipo, desceu Viu a gente e foi embora? A gente deve sair daqui mais rápido possível Porque eu não tô conseguindo ficar aqui, não Então, bora Tô sentindo que a gente tá meio Nossa, eu tomei a poção de night vision Não sei, eu tô vendo o horizonte Caiu mais um baú ali atrás Mas vamos esquecer ele Senão a gente vai ficar o dia inteiro ali Ó, eu não sei onde o cara tá Parece que ele saiu do navio Ah, não Ele continua lá Ele continua lá Você tá com a armadilha? Eu acho que não Ele pulou na água Onde ele tá indo? Vamos ver debaixo da água Foi a melhor coisa que eu fiz Foi voltar Por quê? Três maçãs douradas Nossa senhora Perdoe, baú Pegaram que uma árvore gigante ali? Olha que épico Sim Nossa, entendo pra lá Nossa, o seu tempo é muito estranho, pessoal Vai, vai Passa muito rápido o dia Sim, aí a lua fica É, caiu um negócio atrás de vocês Eu não sei se é um baú Não, é um baú É um baú Ah, então tá Olha, caiu outro baú ali no meio da água Vamos deixar ele pra trás Nossa, é meteoro de baú, né? Né, meteoro E daqui a pouco, galera, vai vir dia 2 Eu não sei o que acontece no dia 2 Na verdade, dia 3 Ou dia 2, não sei É dia 3, é dia 3 É dia 3, né? O cara tá ali, Pai, que ele tá vindo Meu Deus Ai, caramba Cuidado, cuidado, cuidado Ó, galera, chegou o dia 2 Eu nem li, ó A gente recebeu um car package Dos nossos patrocinadores Vê se vocês têm alguma coisa A acertar um car package aí Alguém A gente não tem nada Então a gente não tem patrocinador Cuidado, cuidado, ele tá vindo Nossa, tá atacando bolinha de neve Calma aí, eu vou, eu vou, eu vou Dá licença, dá licença Vai ser forte, hein Eu vou, eu vou Vai, gente, bora, Pai Vai, bora, bora Nossa, bolinha, vem Nem dá dano estranho Ai, meu Deus Cadê meu power up? Eu não recebi Ah Para de jogar bolinha, seu safado Eu tenho Eu não Eu usei o power up Que não existiu Ai, eu tô com resistência Ai Nossa, esse cara tá de brinques, né? Volta, 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 volta Não volta não Ele tá gastando as bolinhas dele Vai, vai, vai O dano dela é zero Ó, ó, ó Dia 3, agora vai dar spawn de mobs Vamos tomar cuidado, hein Caraca Imagina se spawnar um creeper atrás dele Ia ser muito engraçado Nossa, seria legal Seria a maldição do Cirobo Sim, eu tô dando uma volta aqui Parece que ele tá sem arma Só tá jogando essa bolinha aqui Não dá dano nenhum Sim Não, ele tem uma espada de pedra, acho Eu tô dando uma volta aqui nele Também, também Ele tá recuando pro outro lado Que raiva Vamos deixar ele pra lá, então? Vamos, vamos, vamos Tá muito escuro aqui Tá escuro? Você não tá percebendo? Tipo, eu não sei Eu também Vida noturna Ixi, tem esqueleto, meu Deus Vambora Peraí Ô, vambora daqui, rápido Mas pra onde a gente vai, Resende? Ah, eu acho que subindo aqui tem lugar Vamos Bora Será que ele vai voltar pra pegar a gente? Faz assim, ó Faz assim, pode ir Eu fico no shift aqui Tem um enderman aqui Tem um enderman Ai, que susto Não bate nele, você é louco? Ai, meu Deus Matamos, matamos Tem que pegar o enderpeer dele Ah, você pegou? Não, não, não Tô tentando Ah, acertei Depois que ele bateu Eu penso Peguei não Tô subindo aqui Pelo jeito Não parece ter muita coisa não Sei lá, uma construção Não, peraí Não, esquece Deve ter alguma coisa Acho que deve ter alguma coisa Porque não vi ninguém subindo aqui E essa arvona aqui Você acha que ela foi feita Só pra não ter nada? É, então Eu tô ouvindo barulho de zumbi O ruim é isso Tô com medo de ter alguma coisa por aqui Imagina se algum zumbi Tem gente Tem gente aí em cima Ah, não, não, não Nossa, que susto Nossa, eu vi o pack Achei que tinha gente Meu Deus Ó, pode subir Tá muito escuro aqui Cara, que tá escuro mesmo, hein? Deixa eu ver se eu tô no... Ó, o que aconteceu aí A Canon... Vixe! O canhão, pack O canhão pode ser ouvido à distância Cara, comi uma carne estragada Meu Deus, pack Eu vou vomitar Olha, tem esponjas aqui no topo Por que esponja? Pra pular Acabar o baú aqui atrás Ah, é verdade Eu não fiz esse baú Não tem nada de interessante O que que é isso aqui, Resende? Peraí, serve pra alguma coisa Olha isso O que? O que? Obsidian? Não, é Dragon Block Olha, um ovo de dragão Caramba Cliquei lá direito O que aconteceu, será? Imagina se a gente pega um dragão montável Nossa, ia ser louco Nossa, ia ser louco Ó, achei um baú aqui Durante essa árvore aqui Deve ter muito baú Sim, ó Tem um baú aqui Se vocês quiserem pegar os itens aqui, ó Eu vou ver o que que é esse negócio de Nossa, galera Tá cheio de ovo de dragão aqui no topo É tipo um ninho Peraí, é um ninho isso aqui? Agora que eu entendi É um ninho? Será que é o ninho do dragão? É o ninho do dragão Meu Deus, tô com medo Vambora, vambora, vambora Tô roubando o item da senhora dragão E tem muita flecha Nossa, tá querendo muito baú aqui Galera, galera Eu tô com tipo 60 flechas Ah, vai Meu Deus Não é pula, vamo pular pra trás Vai embora daqui, vamo vambora Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula aí, pula aí Pula aí, pula aí Pula aí, pula aí Pula aí, pula aí Meu Deus, não tá carregando mais Caramba, ah, o dia 4 Todo mundo deu o tp pra prapros pau Nossa, não deu nem tempo De abrir paraquedas É deve que você tinha, né Tô te esperando aqui na borda Tô te esperando aqui na borda Tô te esperando aqui na borda Tô cuidar com o clipe, lembra Cuidado com o clipe aí Ó, vamos fazer o seguinte Ixi, a gente tá com os lonas Sim Pera aí, eu diminui a vida É só eu que diminui a vida mesmo Perdi um pouco de vida Nossa, é verdade Creeper, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pera aí, pera aí Todo mundo, todo mundo Vai pra água, vai pra água Vai pra outra ilha Ai Vai pra outra ilha Ó, é o seguinte, ó Eu tenho 60 flechas Ai, vou morrer Vou morrer Resende Vai, tem Eu, eu Resende Ah, ah Nossa, o PEC salvou Nossa, obrigado Aí, aí Eita, caiu Ó, ó Seguinte, seguinte Galera, presta atenção aqui Quem tem arco? A gente não tem, não Eu não Não, então Por isso mesmo, moço Aí que tá Eu tenho 41 flechas Eu tenho 11 aqui comigo Pera aí, vou ver o que que tem Nesse baú aqui Esse baú aqui Deve ter algo importante Se tiver flecha A gente tá feio 11 flechas Eu vou gastar flecha Naquele esqueleto lá Pera aí, pere, pere Aí, boa Matei Aqui, ó Mais flecha, ó Não, não precisa não, moço Ah, bom Tá bom Eu não tenho arco Eu não tenho arco Eu não tenho arco Nossa, 51 flechas, galera 51 flechas no survival games É tipo, é o sonho, né Sim Beleza Trancidão Tô aqui, tô aqui Tô chegando Você tá na parte subterrânea Nossa, que susto Que susto Surgiu do nada Tem 5 pessoas Tem a gente Mais 2 caras Ok, então daqui a pouco A gente vai ter que Se matar, né Bora caçar eles agora Ó, vamos ver se Ó, vamos ver se tem alguma coisa por aqui Ah, galera Eu esqueci de falar Pode falar Vocês subiram? Onde? Vocês voltaram? Pra superfície? Sim É? Aham A gente tá aqui em cima dessa montanha Ó, galera Eu esqueci de falar Nossa Achei uma flecha Ó, você achou um arco Quem quiser Quem quer? Falei errado Carnão, carnão Residente, você quer um arco? Eu quero, eu quero Eu vou te dar Ó, tô aí esse arco Peraí, ó Pega aí, ó Nossa, achei mais 11 flechas Ó, 31 flechas ali Ó, grátis Aí, pronto Ah, eu esqueci de falar, galera Quebrando as folhas das árvores Você consegue dar spawn De alguns alimentos, tá? Pode ser qualquer tipo de alimento Carne Não só maçã Pega, vou colocar um carpex aqui, ó Que da hora Moza, licença Vai cair em cima de você É meu, estranho, hein Eu troquei o tempo Trocou o tempo, boa Deixa eu ver se é uma coisa Que tem os poder Não tenho nada Uh, nossa Caraca, achei um negócio Que dá pra localizar os jogadores Boa Tem o meu, Residente O Smileson E o Sky 2 Potato Bora atrás do Sky 2 Potato Eita pra cá, ó Me segue Sky 2 Potato? Sim Caramba, o cara tem Aqui do dono Ali, ali Eu vou tacar a flecha nele Residente, bora Bombardear de flecha Bora Bombardear ele, então bora Nossa Nossa, Mike Caramba, por que Calma meu, vou lá Pulsão de Fire Breathing Acertei outra Ah Vou acertar, vou acertar Nossa, por pouco Acertei Acertou Ah não, foi o Residente Vou atacar a flecha nele Vem, vem, vem Vem na água Vem na água Acertei Acertei Caramba, tô de boa aqui Tô esperando de barra d'água Sera aquele, sera aquele Ah Acertei Caramba, tem ninguém que atrás da gente, Residente Bora de boa Meu Deus, ele vai assumir da nossa radiovisão, Mike Não vai não, não vai não Vai não, pega ele aqui Eu tô no barco, não já Vai, Mike Vai, Mike Sabe o seu do barco Ele tá do outro lado Ai, nós, eu vou morrer Acertei, você vai achar ele, Residente Ele sumiu do meu radiovisão, não consigo ver ele Eu tô vendo ainda Vou pegar ele Agora eu pego, agora eu pego Vai, 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 Mike Vai, Mike Eu não tô vendo Socorro, socorro Por que socorro? Meu Deus Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Meu Deus do céu Ai, o flecha dele é muito forte Tô indo, Mike, tô indo Nossa Nossa, não Meu Deus Vai, 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 vai Eu tô sentando um monte de flecha nele Ele não perdeu vida Comparado se ele tem quatro corações de vida Também não tô entendendo isso Ai, meu Deus do céu, tô vendo Ai, tem uma aranha Tem uma aranha atrás de mim, senhor Não, 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 morre Acertei Ele não morre Acertei Meu Deus Ai, tem uma aranha O suor que deu muito dano Ele tem espalha diamante e a pressão minha Ele tem espalha, nossa, agora foi, ele tá numa posição boa Até que atrás você tem uma aranha Eu sei Ai, matei, matei, matei Meu Deus Ele vai morrer também Eu gastei todas as minhas flechas, gente Eu gastei todas as minhas flechas, gente Eu gastei todas E tomar uma posição de força Você tem que matar esse one por mim, gente Vocês matam esse one Vai ser uma tristeza Pra raça dos Gerson Ai Nossa, o jogo acabou por causa de tempo limite Foi empate Caraca, velho Nossa, mas foi muito emocionante, galera Sinceramente, pra falar a verdade Eu acho que eu não deveria ter esse limite de tempo Porque perdeu totalmente, sei lá, a emoção É, perdeu no sentido Sim, mas, bom, não tem como que a gente possa A gente não pode fazer nada Mas ainda assim, a partida foi muito emocionante Foi bem da hora Então se você gostou do vídeo, galera Dá aquele joinha favorito Também se inscreva no canal do Rezende Vai estar na descrição do vídeo Ele produz um monte de vídeo bem da hora Bem legal Então se você não conhece Que eu acho um pouco difícil Tá aqui na descrição do vídeo Então clica e se inscreve E se inscreva no nosso canal também Caso você não seja inscrito Acho que é isso, né, moço? Então é isso aí, pessoal Falou, abraço do Gerson Falou Falou